Música Oi pessoal, aqui quem fala é Christy e hoje eu tô aqui trazendo mais um episódio de Sport E... bom, a gente vai continuar aqui da Pantalândia, eu esqueci de pôr o braço do meu bicho, vocês avisaram Bom gente, com esse microfone eu tentei diminuir um pouco a sensibilidade dele, mas é muito provável que fiquem os cliques Então, desculpa É, então agora está randomizando o arqueótipo, cuidado, que bonito Bom, é... A gripe tá matando a pessoa Gente, eu acho, sério, eu tô com sério problema, eu acho que eu preciso ir numa benzedeira E me benzer contra a doença Porque tu passa do meu lado com qualquer coisa e eu tô doente Ou, semana passada que eu tava com dor nas costas, não era porque eu tava doente Era porque eu tinha caído e me machucado Bom, vamos ver aqui o que que é isso Você come isso aqui? O que que é isso? Ah, você come aquilo ali Ai, vocês vão se amar, que bonitos Tá Dá pra andar pela exceta? Não, exceta vira Tá Falaram que pra eu transformar ele em... É... Como que fala? Em herbívoro? Eu tinha que mudar a boca dele Mas eu não sei se eu vou fazer isso agora ou mais pra frente Eu tento fazer um outro jogo com herbívoro Eu não sei, mas eu tô com medo de andar aqui Vamos lá Ih... Eu não tô achando nada Mas que bonitinho esse... Esse jogo Eu tô achando, tipo, os gráficos, tipo, muito bonitinho Não é um jogo novo, mas é bonitinho Ai, eu vou te comer Defina sua postura Ah, eu vou cantar pra ele Eu nunca cantei pra ninguém Eu quero cantar Ai, meu Deus Por que que eu... Por que que eu quis comer ele? Não Eu queria que você fosse meu amigo Não deu Eu fiz o que o tutorial mandou Ai, eu vou... Ele vai me comer mais rápido Sério mesmo? Sério que eu vou morrer antes? Não, 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 não Vou ganhar Aí Consegui Você descobriu uma nova parte Imagine quantas coisas legais você pode... Ah, dá pra pegar coisa em esqueleto Tá Muito bem É o vitorioso Os espólios Você está a caminho de conseguir um cérebro maior? Tá Cadê o botão do acasalamento? Ai, que bonitinho Se eu voltar o meu ninho O que que é essas coisas aqui? Eu tenho que pegar, né? Não, eu quero voltar pro meu ninho Onde que é meu ninho mesmo? O meu ninho era pra lá Nossa, mas pelo que eu notei É mais difícil As coisas por aqui Não, onde que é meu ninho? Pra cá Eu não quero tretar com ninguém, não Eu quero a minha casinha Meu ninho, né? Olha o jeito Ai, meu nariz Tá, já entendi Olha lá minha família Filhinhos e tal Todos zoiodinhos Igual eu Ó, que bonitinho Ah, tá Agora sim eu posso fazer a dança Todo mundo dançando A minha esposa A Joanita Não, a Joanita sou eu Ah Olha que sedução total aqui Elas tentam te levando Gente, eu achei que eu era macho Mas pelo visto eu sou fêmea Filho Gente, eu tive um filho É, conheço a novidade Antes de eu voltar ao mundo do jogo O que que é isso aqui? Ah Fugir Sentar Socar Pontos Gritinhos e saltinhos Todã O que que é todã? Ah Tudo Não Ei, gracinha Olha lá Ei, gracinha Ah Tá bom Rir Vamos rir Assusta, vai Meu Deus Você perdeu a voz Apaixonado Olha que romântico Esse joguinho Tá, mas não era isso que eu queria fazer Eu não mando criação O que que eu quis aqui? Eu tinha que pôr braço no bicho Caro demais Caro demais Tá tudo caro Os braços Ainda não dá Tá Tá, tá tudo caro ainda Onde que eu tava que eu tinha uma coisa pra pôr? Ah Ah, mas pelo menos eu dei uma olhada É que ele tinha mandado cantar, né? Mas vamos lá Bom, acho que eu recuperei minha vida já Então vai nascer um igual Gente, meu filho Sério que eu vou controlar o bebê? Vou ser um carnívoro Caça pra comer Encontre novas partes pra evoluir Eu preciso de DNA Ah, tá Nossa, ensina o teu filho a fazer as coisas Gente, que bonitinho Tá, aprenda a investir, vai Isso O que que minha mãe vai me ensinar agora? No caso era eu, antigamente Entrei em conflito Nossa, já fiquei adulto Tá, vamos ali tentar ficar amigo de uma espécie Eu queria ficar amigo de uma espécie Aqui tem um esqueleto aqui Olhos vazios Aqui tem um esqueleto Aqui tem um Lembrando, gente Que essa é a primeira vez que eu tô jogando esse amigo Acasalamento Saltar Espreitar Cantar Vamos cantar pra ele Ah, eu tenho que cantar pro alvo, tá Vamos cantar pra ele Imite outras criaturas para impressioná-las Vai, vai, vai Canta Continua cantando Fazer amigo, né, gente? Porque amizade também é boa Aí, a gente tem um amigo Tá bom Vocês eu não vou matar Vocês são muito bonitinhos Tá Ele me deu uma habilidade Só pra eu cantar pra ele Só que como eu sou Carnívora Eu tenho que achar alguém Pra almoçar, né? Tô me arrependendo de ser carnívora Uns bichinhos muito bonitinhos Pra matar Eu sei que tem um mapa ali Eu sei Não, não briguem comigo Mas é que eu tô pensando Se eu espirro ou se eu não espirro Meu Deus Meu Deus, meu Deus Sai daqui, sai daqui Sai daqui Não quero, não quero Tchau Tá muito grande Tô ouvindo uns barulhinhos É daquele polvo lá Que eu não gostei Ah, eu posso andar na aguinha Bom Tô fazendo nada, né? Pra variar Sai daqui Viu? Por que que não tá enchendo? Eu tô no meu ninho Joanita Ai, será que eu tinha que morrer? Mas eu cheguei no meu ninho Eu cheguei Eu girei um ovo Gente, essa Joanita É muito reprodutora Ah, eu morri de fome É, não pode esquecer de papar Gente, entendi Eu matei só o bicho Mas eu não comi Ai, eu nasci de novo Novo família Novos hábitos Ah, eu vou ter que aprender As paradas Ah, não Já aprendi uma vez Tá Falou, família O que é isso? O que é isso? O que é isso? Dá pra comer isso? Dá, dá Mas eu não tenho nem noção O que que é aquilo Vamos baixar aqui uma família Pra gente dizimar Cadê? Ai, você é muito grande Também nenhuma coisa É você deixar a família Pra dizimar Na outra Você ser sem noção Ah, achei a barra de fome Ah, é bom olhar A interface do game Muito bom Muito bom Eu acho que foi Pro lado dos bichons O que é isso? Esses aqui já estão evoluídos Eles têm fome Meu Deus do céu Sai daqui Meu Deus Consegui Ai, vai, vai Filho Jonita A gente é muito ruim Nesse jogo Jonita Na verdade Meu problema Não é ser ruim No jogo Meu problema É ter déficit Da tensão Na vida toda Eu sou muito distraída Eu tropeço Eu caio Eu esqueço Eu Eu me distraio Com as coisas Tipo, olha essa pedra Ai, essa pedra verde É tão bonita E perco o foco É É defeito De fábrica Brinquem com a minha mãe Minha mãe também me fez Com a imunidade baixa Eu vou até atacar Vai, vai, vai Cospe nele Vai, cospe, cospe, cospe Vai, Fripoledo Vai, vai, vai Eu não aprendi A habilidade 2 ainda Ai, até que eu me saí bem Nesse Come aqui agora Ai Ai, ele não come tudo Ah, comeu Vem cá, vem cá Ai, gente Por que eu fui tratar com o chefe Esse eu não ganho Esse eu não ganho, filho Ai, eu não vou Ai, meu Deus Tô tenso Tô tenso Tô tenso Ganhei Ui Come, 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 come Antes de qualquer coisa Vamos encher a vida Gente, eu tô escutando Um barulhinho aqui Perto, tipo Tec, 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 tec Ah, eu tenho que fazer Amizade com 3 tribos Eu acho que é isso Que tá escrito Vocês tão enxergando Porque vocês não veem A paradinha do Do gravador de vídeo, né Mas eu acho que ali Eu cantei pra duas pessoas Tem que cantar pra três Eu completo a missão É isso? Eu não sei Estou tentando adivinhar Eu vou jogar o negócio Da gravação no próximo vídeo Pro outro lado Mas dependendo do jogo Tá, vamos por aqui Em posição de canto Pra não Como vocês eram pequenos Vamos cantar pra esse aqui Vamos lá Zilas, canta pra ele Vai Vamos cantar, vai Uau, 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 uau Canta de novo, vai Uau, 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 uau Ele gostou Vai, vai Não Vamos lá Canta Ele tá com medo De mim, filho Ah, ele tá com medo Eu vou te comer também Volta aqui Volta aqui Volta Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai Você é pequenininha Eu tenho que me aproveitar Dos pequenininhos Pra comer Não adianta Eu tenho que cantar Com o grandão Aqui, cadê Gente Eu comendo É muito esquisito Ah, eu acho que Deu certo Ah, eu tenho que Fazer o acasalamento Pra evoluir já Deixa eu ver Se não tem mais Nenhum desse roxinho Aqui pra Você era Alônia no ninho Eu acabei Com a sua espécie Ah, velocidade É ótimo Eu tô precisando De uma patinha Pra conseguir Dar e investir Ai Eu acho Ou não Patinha é do braço Eu tô falando Será que eu já tenho Que Ah, é verdade O que é isso aqui Zilas Isso significa Que eles estão Em extinção Gente Aqueles ali São grandes demais Não quero Desenhar com eles Ah, não Não, não Tu também é grande Eu não sei Se vocês estão ouvindo Mas tá passando Carro de alguma coisa Ah, carro de produtos de limpeza Sua casa Produtos de limpeza 3 reais Que boa Gente, eu quero cantar Pra vocês Vocês estão muito animados Eu quero cantar também Por favor Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos cantar Vamos lá Vamos lá 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 Capacidade intelectual Você desenvolveu seu cérebro Deu o primeiro passo Em direção à inteligência Lá 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 Novas amizades Novas amizades Bando Acho que ele é pra casa Cadê minha casa Pra cá Pra cá Eu acho que eu já posso fazer a danzinha do acosalamento Colocar um bracinho Eu vou ter que urgentemente tocar o action pro outro lado Que eu não consigo ler a primeira missão Não, adianta Ah, de formar uma aliança Alguma coisa assim Amor Olha aqui Dança do acosalamento Vai Lá 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 Tipo, tem três pessoas entrando na dança Vai, amor Vamos, vamos, vamos Vamos lá Vamos evoluir Vamos evoluir Tcham, tcham Ó, filho Dança do casalamento Tá aprendendo já, né? Ó Agora você não pode mais olhar essas coisas Sai Ah, não Vou botar o ovo já Tipo Ela bota o ovo Eu boto o ovo Definição dos sexos Para quê? E começou um temporal E Curitiba Ah, tá Eu quero o bracinho Apanhador Freninho Vamos pôr um bracinho Será que é esse? Não Deixa eu ver o outro Tudo igual? Aí Nossa, eu tô fazendo um bicho Tipo um olho, né? Eu não sei se eu tenho Mais DNA Vou pôr alguma outra coisa Visão Olhos vazios Felinossauro Talos Narina Não sei Eu queria alguma parada de Eu ganhei alguma coisa De velocidade Não Encantar Mais saúde Meu Deus Alguém me enviou uma mensagem Bem na hora do vídeo Porque isso é clássico Ninguém te manda SMS Mas na hora que você tá gravando Até Jesus te resolve Te mandar SMS Fala Ah, o que que é isso aqui? O cimitar Ah, eu quero um desse Não, tem que pôr meus braços Assim Não dá Não O chifre também é exagero No joelho Uau Assim Tô bonito Pronto Depois eu vejo Alguma outra coisa Pra evoluir Porque eu não vou ficar Lendo em vídeo Porque não Eu vou fazer um bicho Totalmente sem noção, né? Agora teu braço Agora Tipo Ah, eu tenho que aprender o que? Golpear Isso Pronto, eu já vou crescer? Cresceu Ah, eu tô mais rapidinho assim Bora Aqui É, eu tenho que fazer um bando Como que é? Eu tenho que clicar pra fazer bando Encontre novas partes para evoluir E eu vou ali cantar pra aqueles lá Cantar pra você Vem cá Meu Deus Olha a chuva Tá Mas e agora? A gente faz bando? Tanto precisa de novo Você já impressionou essa criatura Desculpa Tá, mas eu ainda não entendi Que eu vou fazer um bando Bom, gente Então Vamos tretar Vamos tretar Tô afim de tretar Bora, eu cospe nele Aí agora você taca isso aqui nele Ó Se você golpear é forte Ó Meu Deus Aqui Vai, vai, vai Golpeia Morde, 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 morde Pronto Matei um Tô mais forte Aí Bom, gente Vocês me ensinem depois nos comentários A fazer um bando Eu vou parar o vídeo Porque tá uma chuva muito forte E vai atrapalhar a gravação Apesar que eu já gravei 25 minutos Então é isso É Eu sei que eu não sei jogar direito isso aqui Mas a gente tá tendo aprendendo junto Porque Esse é um jogo que eu vi Como eu falei Na primeira meia hora do zangado Fiquei com vontade de jogar Não significa que eu Eu não li nada Eu gosto de meio que ir na louca jogando E descobrindo sozinha Então por isso que eu não vi vídeo de ninguém Não li detodado Não fiz nada É porque eu quero descobrir o jogo E vocês podem me dar dicas pra isso Então, gente É isso Vai lá, Joaquita Oi Eu sou a Joaquita Não esqueça de dar like no vídeo da Cristi Porque a Cristi gosta Que vocês deem like favorito Se você não é inscrito no canal Se inscreva Beijo Então é isso, gente Até a próxima E aí E aí E aí